Vamos lá Brasil, vamos ganhar! Vamos lá Brasil, vamos lá Brasil, vamos lá Brasil, vamos lá Brasil. Vamos lá Brasil, vamos lá Brasil, vamos lá Brasil, vamos lá Brasil. Será que o dia é jogar bola pra caralho seleção E jogar bola dá muito tesão Por um mês eu quero um jogo bonito De homenagem ao meu rei do Filipe Que fraqueza é isso? Não é um sinal Porque o Brasil é que vai de Alamã no final E depois disso é que começa a luta Contra tudo dele fila do muro Vamos lá pra rua e luta com a coleção Vamos ficar juntos e grita Fora corrupção e uma ex Vamos fazer ganho a cabeça boa Vamos esquecer a comadinha E jogar bola pra caralho seleção Humor ao ex Vamos ao Brasil ganhar essa porra Vamos esquecer a comadinha E jogar bola pra caralho seleção Muito tesão Humor ao ex Vamos ao Brasil ganhar essa porra Vamos esquecer a comadinha E jogar bola pra caralho seleção E jogar bola com muito tesão E jogar bola pra caralho seleção 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 Tchau.